São Gabriel, portas e janelas. Olha, o que você imaginar essa fábrica executa? E ó, uma porta mais bonita que a outra, né? Sem dúvida, o que seu problema é espaço, portas articuladas, vários design. E aí não tem aquela história assim, a obra vai parar porque a porta não chegou ainda, né? Gente, aqui tem tanto estoque, você vai encontrar a porta que você quer, na medida que você quer, ou se não tiver aqui na hora, você vai fazer sob medida. Traga o seu desenho e traga a sua ideia, porque nós vamos colocar ela no papel e vamos fazer pra você. E direto da fábrica, tudo é facilitado, forma de pagamento, né? Tudo em 8 vezes, com uma entrada e mais 7 cheques. Ou, se vocês preferirem, em 6 vezes, com a entrada pra 30 dias. Ó, essa é uma porta que ganha bastante em espaço, ela não precisa de uma grande abertura, mas olha só, olha só que bacana. Sem dúvida, é uma porta articulada de embuia com batente e ferragem, inclusive o puxador. Por quanto? 8 parcelinhas de 25 reais apenas. Somente isso por mês, se quiser tem outros planos, a pessoa chega aqui e escolhe, né? Sem dúvida, venha correndo. Cartão de crédito também, né? Aceitamos todos os cartões de crédito. Tá bom, agora deixa eu te falar um negócio. A partir dessa porta aqui, ó, até aquela última lá, são portas exclusivas. Não tem duas dessas, só tem essa. Não, não existe outra porta igual a essa no Brasil. Perfeito. São portas exclusivas, feita pela São Gabriel. Você gostou de uma dessas que você está vendo? Você vai chegar aqui, reserva a sua, porque leva. Somente essa é uma porta exclusiva para você colocar na sua casa. Sem dúvida, aqui na nossa matriz, na avenida 19 de janeiro. Somente aqui que você vai encontrar esses modelos. E agora, vamos falar essa daqui, ó, que é para depois a pessoa colocar vidro, já também, num preço muito bom. Isso, é uma porta frisada de embuia para ser colocado vidro posteriormente. É. Na medida de 82 por 2,10 na madeira de embuia. Por quanto? Oito parcelas de 14 reais. Olha que porta barata, gente. É porque é fabricante. E, ó, todos esses modelos você vai encontrar. Se você está na região de Sapopemba, tem São Gabriel, portas e janelas. Tem também na Penha, Vila Guilherme, Freguesia do O, em Santo Amaro, Campo Limpo, CUPEC, Jardim Saúde. E a matriz aqui na avenida 19 de janeiro, 679. Continuação da Vila Carrão, né? Continuação da Avenida Conselheiro Carrão, com amplo estacionamento. Para mais informações, qual o telefone? O telefone da economia é 6781 9077. É só ligar. São Gabriel, a número 1 dos preços baixos. Venha correndo.